Você conhece quem produz seu alimento? Foi com esse questionamento propositivo que foi realizado ontem o seminário sobre alimentação saudável em Pato Branco. O encontro foi no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos e está na quarta edição. O objetivo do evento é estimular atividades que promovam a alimentação saudável. Nós como representantes do Fórum Sindical de Trabalhadores, propiciar os trabalhadores de Pato Branco também e toda a sociedade, um alimento de qualidade, um alimento saudável, para que a gente pense na saúde, na qualidade de vida, porque isso é saúde. Entre os palestrantes no seminário de ontem, a nutricionista Islândia Bezerra, professora da UTF-PR Paraná, que falou o que é um alimento saudável. Promover um diálogo sobre alimentação saudável, mas não somente que tipo de alimentos serve para quê, e de como esse sistema alimentar está adoecendo as pessoas. Então, falar na perspectiva de uma alimentação saudável, mas envolvendo outras dimensões, a social, a cultural, a alimentar e, obviamente, a nutricional. O médico Roberto Yamada falou sobre as consequências dos agrotóxicos no organismo das pessoas. O que acontece, assim, pequenas quantidades desses venenos, ao longo do tempo, vai dar uma intoxicação crônica e dando vários problemas para a saúde, neurológico, inclusive com aumento de suicídio, a região é alta em suicídio em outras relações, em outras cidades, em relação a cânceres, cânceres mais agressivos. As atividades seguem durante essa semana da alimentação saudável. Destaca o professor do curso de agronomia da UTF-PR de Pato Branco, Miguel Peronde, com visitas técnicas. Nós vamos culminar isso com uma excursão por livre e adesão, que vai acontecer sábado agora, onde nós vamos em direção a uma rota, que nós estamos chamando de rota de produção orgânica, onde nós vamos visitar os produtores que estão produzindo alimentos livres de agrotóxicos. Obrigado.